E no dia da amizade entre Brasil e Argentina, celebrado nesta segunda-feira, 30 de novembro, os presidentes dos dois países se reuniram por videoconferência. O encontro marca a primeira conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente argentino Alberto Fernandes, que tomou posse em dezembro do ano passado. Eles conversaram sobre a agenda de interesse entre os países. A Argentina é o terceiro maior destino das exportações brasileiras e o comércio entre os dois países ultrapassa 26 bilhões de dólares. Bolsonaro e Fernandes também falaram sobre a importância do Mercosul e avanços na cooperação entre países sul-americanos.